MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá a todos e bem-vindos à MISCELÂNIA 53 do podcast Folha de História. Eu sou o Paulo M. Diz e comigo está, como de costume, o Rogério Jesus. E tu, Rogério, o que trouxeste esta semana aos nossos ouvintes nesta nossa salada fria de curiosidades históricas? Olha, esta semana sigo a sugestão do nosso ouvinte, André Rodrigues, que nos escreveu um e-mail pedindo mais informações sobre a nau Flor de Lamar. Ora, é verdade que nem sempre conseguimos responder atempadamente aos e-mails, e por isso aliás pedimos sempre desculpa, e algumas vezes as sugestões dadas são até para episódios complexos, mas desta vez justifica-se aproveitarmos o tema porque consigo falar um pouco da biografia desta nau nesta nossa Michelânia. Então, mas se estamos a falar de um navio, quando e onde é que foi construído? A Flor de Lamar foi construída em 1497, no Porto, em Miragaia, isto porque, ao contrário do que muitas vezes se pensa, as naus não eram só construídas em Lisboa, na Ribeira das Naus, mas havia construção naval em muitos sítios do país, nomeadamente no Porto, que era realmente um dos principais centros de construção naval. E a Flor de Lamar era então um navio de cerca de 400 tuneis de capacidade, e como estamos a falar de uma nau, teria provavelmente 4 mastros, 3 deles armando pano redondo, ou seja, quadrado, que funando pelo vento fica a parecer redondo, por isso é que se diz redondo, e um deles com uma vela latina, ou triangular. Neste período, as naus eram os navios de excelência para o comércio, com cerca de 3 ou 4 cobertas, 3 ou 4 andares, não é? Simplificando, mais os castelos de Popa e de Proa. Sabemos muito pouco sobre o seu percurso, até 1502, quando finalmente fez a sua primeira viagem para a Índia, capitaneada por Estevão da Gama, primo do capitão maior dessa armada, que era, nem mais nem menos, que Vasco da Gama, que regressava pela segunda vez então à Índia. O navio regressou no ano seguinte a Portugal, em 1503, chegando a Lisboa em setembro, separado das outras naus que regressaram, porque, na realidade, foi apanhada num temporal. Mas imagino que não tenha sido esta sua última viagem. Claro que não, bem pelo contrário. A Nau voltou a integrar a Armada da Índia, em 1505, na Grande Armada, capitaneada pelo primeiro vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida, e desta vez era capitaneada pelo João da Nova, um fidalgo proveniente de uma família galega que já tinha comandado outros navios. Era suposto ela ficar na Índia, mas o vice-rei enviou-a de volta para Portugal, em 1506, com especiarias, mas alguns problemas de navegação fizeram com que ela tivesse de invernar em Moçambique, nessa mesma viagem de regresso e, portanto, nunca chegou a Portugal. E aí ficou até 1507, quando a Armada desse ano, capitaneada por Tristão da Cunha, passou então por Moçambique e a encontrou e acabou por incorporar na própria frota. Portanto, temos um regresso desta Nau ao serviço da Coroa na Ásia. Exatamente. A Nau esteve na campanha de Afonso Albuquerque em Ormuz, nesse ano de 1507, e depois voltou a estar sob o comando de Dom Francisco de Almeida, na Batalha de Dio, em fevereiro de 1509, servindo até como navio capitane, ou seja, o principal navio da Armada. Até que, por fim, Afonso Albuquerque a levou até Malaca, em 1511, quando conquistou a cidade. E foi nesta altura que se tornou, então, famosa, precisamente por causa do seu desfecho trágico. Ora, nem mais. Apesar de ser um dos principais navios da Armada, a Nau estava num estado de degradação muito avançada, e muitos não quiseram embarcar nela na viagem de regresso à Índia, em 1512. O próprio Afonso Albuquerque decidiu viajar nela, mostrando que tinha confiança no navio, mas na realidade pouco valeu, porque depois da partida, com o mar muito agitado, e ainda no estreito de Malaca, não se sabe muito bem se nos baixios de Aru ou em Passai, a Nau acabou por encalhar e partiu-se em duas. Isto tudo durante a noite. Apesar disso tudo, Albuquerque e grande parte da tripulação, composta mais ou menos por cerca de 150 homens, salvaram-se a Nado. Alguns deles foram ter até à costa do Passai, um dos reinos locais, e daí foram ter depois a Cochim. No caso de Albuquerque e de grande parte da tripulação, foram salvos pelas restantes Nau e então embarcaram num dos outros navios de regresso à Índia. Uma das informações ainda correntes sobre esta Nau é que levava o tesouro do sultão de Malaca. Ou seja, isto é verdade? Vale a pena eu investir num escafandro e ir para o estreito de Malaca à procura? Não, até porque muitos já foram enganados com essa história, porque é o principal motivo pelo qual o senhor falar muitas vezes na Flor de la Mara, porque lá está supostamente uns caçadores de tesouros, encontram os seus vestígios e andam à procura do tesouro e sobretudo dos investidores que possam enterrar ali dinheiro sem fim. Na realidade, as fontes desse período não mencionam nenhum tesouro por aí além. falam de um espólio relevante, claro, trazido de Malaca, mas não de ouro, diamantes e tudo mais, enfim, que são produtos claramente adicionados à história verídica. Aliás, temos até fontes portuguesas que mencionam que grande parte do espólio foi recuperado nos dias seguintes e outra parte foi apanhada depois pelo sultão de Batac, na costa norte de Samatra. O que é certo é que a Nau Flor de la Mara foi um dos principais navios do seu tempo e que afundou no estreito de Malaca. Já aqui falámos de muitas pessoas, já falámos de muitos acontecimentos, mas acho que é a primeira vez que falámos da história de um navio. Sim, exatamente, e aliás as próprias biografias de navios não são muito comuns, mas são muito importantes para saber melhor, enfim, como se organizava logisticamente este período. E tu, Paulo, o que é que trazes aos nossos ouvintes esta semana? Olha, por acaso mantemos neste século XVI, mas avançamos talvez um bocadinho mais, já que esta missuânia sai originalmente a 31 de julho, dia que é celebrada em alguns países católicos como a Festa de Santo Inácio de Loyola. E isto porque foi precisamente a 31 de julho de 1556 que faleceu este fundador da Companhia de Jesus, que foi, sem dúvida alguma, uma das mais importantes figuras desse conturbado século XVI. E por isso quero hoje recortar brevemente esta figura, ficando desde já prometido um episódio do futuro sobre a Companhia de Jesus propriamente dita. E da qual também sei de boa fonte que falaremos no próximo episódio, o último sobre a reforma e a contrarreforma. Bom, então já sabemos quando é que morreu Inácio de Loyola, mas então onde e quando é que nasceu? Em Igor López de Onhás e Loyola nasceu a 23 de outubro de 1491, nem mais nem menos que no castelo de Loyola, situado na província de Ipuscoa, atualmente no País Basco, mas que na altura fazia parte do reino de Navarra. Como se percebe pelo nome e pelo facto de ter nascido num castelo, não é? Era membro de uma família nobre, sendo filho de Dom Beltrán e Banhas de Onhás e Loyola e de Dona Maria Sainz de Licona e Balda. Como não era o filho primogénito, não estava destinado a herdar a grande coisa, por isso restavam-lhe as saídas mais comuns para os filhos segundos da nobreza, a igreja ou a guerra, a carreira militar. Apesar de ter recebido a tonsura ainda muito novo, e isto a tonsura é obviamente o corto do cabelo aqui no cucuruto, o que parece indiciar o início de uma carreira religiosa, o facto é que rapidamente foi enviado para a casa de um familiar, João Velásquez de Coelhar, onde recebeu educação apropriada a um jovem nobre. Ou seja, aprendeu a cavalgar, a usar a espada, dançar, cantar, jogar jogos. Parece de facto que em jovem era bastante dado aos duelos e às raparigas, aspirando imitar os grandes heróis dos romanos de cavalaria que ia lendo, como os cavaleiros da távela redonda ou o famoso El Cid. Não por acaso, aos 17 anos pegou em armas e foi servir o duque de Nájera, militando às ordens daqueles, até perto dos 30 anos, à altura em que a sua carreira militar acabou muito violentamente. Então o que é que lhe aconteceu? Bom, levou um tiro de canhão. É coisa para acabar com a carreira de qualquer um. Na verdade, a 20 de maio de 1521, quando defendia a cidade de Pamplona de um ataque francês, um pelouro de canhão fez ricochete nos muros da fortaleza e acertou-lhe em cheia na perna direita, partindo-a. Conseguiu recuperar do ferimento, mas a perna ficou mais curta e por isso cocheou o resto da vida, o que evidentemente pôs um ponto final à sua carreira militar. Por outro lado, a recuperação foi tão demorada que acabou por ler uma série de livros religiosos para se entreter, o que apenas fez, aliás, porque não havia romances de cavalaria disponíveis no castelo. E, de facto, estas leituras levaram-no a considerar que a sua vida até então tinha estado cheia de pecado e por isso tinha de encontrar uma forma de redimir-se. Por isso começou a planear imitar o exemplo de São Francisco de Assis, que no século XIII abandonou a riqueza familiar e fundou os franciscanos, conforme referimos, aliás, na nossa Missoânia 33. Depois de recuperar Inácio de Loyola, nome pelo qual virá a ser mais conhecido, viveu um ano como pedíntia seta na Catalunha, trabalhou num hospital para auxiliar pobres e mais tarde, em 1523, partiu em peregrinação para a Terra Santa. Durante esta altura chegou a ter visões que rapidamente atribuiu à influência e do diabo, à semelhança, aliás, do que fazia Martim Guterro, como vimos nos nossos episódios sobre reforma. E por isso não admira que a dada altura tenha sido interrogado pela Inquisição, o que não deixa de ser irónico, já que se temeu que um futuro santo fosse um herége. O que, claro, não é de todo caso único. E também não deixa de ser curioso o paralelo com Lutero, do qual aqui falámos no nosso episódio número 62. Ora nem mais. Recreçando então da Terra Santa, vai juntar-se à Universidade de Alcalá, em Espanha, onde estuda teologia latim, partindo depois para Paris para prosseguir os seus estudos. Foi naquela cidade, durante a década de 1530, que formou o seu núcleo duro de seis seguidores, onde aliás se incluiu um português, Simão Rodrigues, e que seguiam este homem que aspirava ser o novo São Francisco de Assis. Em 1539, juntamente com dois dos seus mais fiéis e famosos seguidores, Francisco Xavier e Pedro Fábio, ambos futuros santos, Inácio de Loyola fundou então a Companhia de Jesus, Companhia essa que foi oficialmente aprovada pelo Papa, Paulo III, em 1540. A nova ordem religiosa seguiu os normais votos de castidade, obediência e pobreza, mas adicionou um quarto voto, que era total obediência ao Papa e à hierarquia da Igreja. Um voto, aliás, que se percebe muito bem, pelo seu contexto, em pleno combate entre o catolicismo de Roma e o protestantismo na Europa. Exatamente, e por isso os fundadores da Companhia de Jesus defendem tão declaradamente à suprema autoridade do Papa, enquanto, obviamente, representante de Deus na Terra. Ao longo das décadas de 1540 e 1550, Inácio de Loyola vai gerir esta nova companhia, vai ser o seu primeiro superior-geral, numa altura em que os jesuítas se começam a espalhar um pouco por toda a Europa Católica, fundando diferentes universidades, como foi, aliás, o caso da Universidade de Évora, em Portugal, fundada em 1559. Começam também a marcar presença um pouco por todo o mundo, à boleia dos impérios português e espanhol, e, neste caso, não existe melhor exemplo que o de São Francisco Xavier, que vai mesmo falecer na China em 1552. E, como disse logo no início, o Santo Inácio de Loyola faleceu a 31 de julho de 1556, em Roma, centro da Igreja que tanto trabalhou para fortalecer na sua missão pessoal, missão essa que servia para redimir-se dos excessos e pecados cometidos durante a juventude. Foi canonizada a 12 de março de 1622, um sinal claro de que a sua importância durante o século XVI e ainda mais a importância e da companhia de Jesus não foram, de forma alguma, esquecidas. E, como já disseste bem, este serve também um pouco de aperitivo para o nosso próximo episódio do podcast, aliás, a terceira e última parte da nossa série sobre a reforma e a contra-reforma. Sim, é verdade. E qual é a tua sugestão de leitura para esta semana? Olha, a sugestão desta semana é um livro publicado por Joaquim Alves Gaspar e Sima Cartalis, intitulado A Cartografia de Magalhães, que é uma edição especial da estrutura de missão para as comemorações do quinto centenário da circunnavegação, da viagem de Magalhães, não é? E da editora Tradição, publicada neste ano, neste ano de 2023, e, aliás, agradecemos a oferta do livro pelos autores, claro. E é um livro publicado no âmbito do projeto de investigação Média Chart, o qual também já falámos aqui muitas vezes, em vários episódios e várias michelâneas, que tem uma base de dados, enfim, inacreditável, sobretudo à cartografia produzida neste período e este livro é precisamente um resultado, então, dessa investigação e que retrata muito bem, de forma muito bem feita, muito extensa, a evolução da cartografia antes de Magalhães, no período de Magalhães e, como consequência, da viagem do próprio Magalhães. O próprio livro em PDF está disponível online, de forma gratuita, e deixamos também o link na descrição do nosso podcast. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana? Trago um livro de Neil Price, Vikings, a História dos Povos do Norte, publicado pela editora Crítica em 2023, e à qual aproveitamos já agora para agradecer a oferta desta obra muito interessante, e que é dedicada precisamente a esse tema dos vikings, dos povos do norte, dos escandinavos durante esta Idade Média e a forma como se espalharam pela Europa e não só. Tema sobre o qual já aqui falámos com o convidado, Helio Pires, no nosso episódio 57, e, de facto, este livro é um excelente complemento a esse episódio, para quem quiser saber um bocadinho mais sobre os vikings. E pronto, é tudo nesta nossa Michelânia Histórica nº 53 do podcast Falando História. Já sabem, agradecemos sempre aos nossos patrones, que contribuem para a manutenção do nosso podcast, e se querem juntar à nossa comunidade, é só seguir o link patreon.com barra Falando História. A edição do áudio é sempre de Marco António. É tudo esta semana, encontramos-nos na próxima, para o último episódio, antes das nossas merecidas férias de verão, não é assim, Paulo? Sem dúvida. E por isso, até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica Ora bem, vamos lá? 3, 2, 1, bora. Olá a todos e bem-vindos. Eu estou mas quem é que meça? Sou eu que me saque? Está o meu meu nome? É verdade. Estou sentindo uma crise de identidade. Qual de vocês é que é o Paulo? Mesmo? Sabe se o Paulo vem? Diz no ecrã. Vamos lá. Então, take 2. 3, 2, 1. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea 53 do podcast Flávio História. E aí, vamos lá.